Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Marcela Painha, esse é o canal do Noivas na Medida e hoje eu vim compartilhar com vocês uma conquista super, super especial. Já tem um tempo que a gente está falando desse espaço, você na medida, que a gente tem postado algumas coisas e muitas meninas escreveram para a gente perguntando como é que funcionava, o que era o espaço, se a gente não estava mais só atendendo noiva. Então eu resolvi gravar esse vídeo para tirar todas essas dúvidas e contar para vocês de uma vez por todas o que está acontecendo, que mudança é essa, que espaço é esse, como é que ele vai funcionar. Então estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas. Bom, no Noivas da Medida, ele surgiu em 2015 e desde o início toda a nossa equipe de personal, nutricionista, psicólogo, a nossa avaliação inicial com a bioimpedância, tudo isso era feito na casa dos noivos. A gente atendia exclusivamente os noivos, madrinhas, familiares dos noivos, mas sempre focado em casamento. E aí a gente começou a sentir necessidade de também ter um espacinho para a gente se reunir, para a gente poder eventualmente receber algum parceiro do mercado de casamento. Enfim, já vínhamos conversando sobre isso faz algum tempo. E aí agora com a proximidade do casamento principalmente, eu que trabalhava muito de casa, né, no esquema de home office, comecei a sentir necessidade de ter um cantinho para que eu pudesse trabalhar. Então saí um pouco daquela coisa de trabalhar de casa, que acaba tendo várias interrupções, mistura um pouco com a intimidade da casa, né, de levar, de repente, os nossos fornecedores e parceiros para esse ambiente do escritório dentro da casa. Então, para a gente poder evoluir, crescer, como eu tenho desejo que aconteça cada vez mais, houve essa necessidade de ter um escritório externo. Então, o primeiro passo foi buscar realmente um espaço que pudesse receber os nossos noivos antes de fechar o contrato, que a gente pudesse fazer essa avaliação inicial, de repente receber os nossos parceiros. Então, a primeira busca começou por aí. E aí, a gente começou a pensar, por que não agregar as duas coisas, né, de ter esse espaço, um espaço para os nossos noivos, para os nossos clientes poderem treinar, poderem se consultar e, de repente, fazer tudo isso num espaço só, facilitando a vida, né, que é... A gente sabe que os noivos estão sempre muito corridos, tem muitas reuniões, muitos compromissos. Então, criar um espaço que eles pudessem fazer tudo isso se tornou prioridade para a gente. E aí, a gente tinha uma sala muito próxima de onde a gente costumava se reunir com os nossos clientes. Tem uma localização incrível, né, pertinho do metrô, pertinho dos principais linhas de ônibus, tem estacionamento perto. Então, a gente resolveu criar aqui o espaço Você na Medida e, a pedidos, começou a atender não só os noivos, mas o público em geral. Isso foi uma segunda coisa que começou a surgir ao longo do tempo do programa, né. Muita gente que não era noiva queria fazer o programa, né, no modelo que ele funcionava, mas tinha vergonha de dizer que estava fazendo noivas na medida porque não era noiva. Ou procurava o programa porque se identificava com a nossa abordagem, mas tinha esse tabu. Ah, mas eu não sou noiva, eu posso fazer? Então, a gente resolveu criar o Você na Medida, que na verdade serve para todo mundo, homem, mulher, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, com diversos objetivos e que possam se beneficiar de um programa como a gente já vinha fazendo, sabe. Com o personal trainer, nutricionista, psicólogo, um chefe para preparar a comida, avaliação com a impedância e, enfim, agregar uma série de serviços que estão relacionados a esses serviços que a gente já apresentava. Então, nessa sala aqui no Você na Medida, nesse espaço que a gente está cuidando com muito, muito carinho, a gente vai receber tanto os nossos noivos como esses clientes do Você na Medida. A gente vai ter toda a parte de nutrição, consultos nutricionais, toda essa orientação nutricional, a avaliação com a balança de minha impedância elétrica, que vai permitir diferenciar o que é peso, o que é gordura, o que é massa magra, o que é líquido, né, e fazer realmente uma análise de como você está nesse momento. Toda a parte de psicologia, então, toda a psicologia comportamental para te ajudar a chegar nos seus objetivos, endocrinologia para auxiliar nos nossos serviços, estética com massagem modeladora, drenagem linfática e alguns métodos especiais para ajudar nessa finalização do processo de emagrecimento. E também a parte de treinamento funcional em pequenos grupos, em até 3, 4 pessoas. E também personal trainer, que é um treino individualizado do nosso cliente com os nossos professores. Então, a gente conseguiu reunir todos esses serviços nesse espaço. A gente decorou com muito cuidado para ter a nossa cara, para não perder a identidade do programa. E a gente lançou essa nova marca, que é o Você na Medida, que vai ser o grande pai de todos os nossos serviços. E o Noivas na Medida entra aí como um dos braços dessa grande marca. A gente está super, super feliz com essa conquista. A gente espera que vocês possam vir aqui conhecer o nosso espaço, fazer uma aula de treinamento funcional experimental, gratuita, né, possam fazer a nossa avaliação. Enfim, que vocês venham conhecer e venham se beneficiar também desse programa que já ajudou tanta gente e que a gente tem tanto orgulho. Então, como não poderia deixar de ser, eu vou fazer um tour com vocês aqui pelo espaço para mostrar, tim-tim por tim-tim, de como ele está até agora. É claro que, assim, nunca termina, né? Igual a decoração de casa. A gente está sempre implementando, sempre trazendo equipamentos novos, sempre trazendo modernidade, mas eu vou mostrar para vocês como ele está agora, que a gente já está recebendo as pessoas aqui, os nossos alunos. E quando vocês quiserem visitar, vai ser um prazer receber todos vocês. É só marcar com a gente ou por telefone ou por e-mail. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse novo projeto, é só vocês deixarem aqui nos comentários ou mandarem para a gente por e-mail, que a gente vai ter muito, muito prazer em responder. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. Um beijo. Espero vocês no próximo vídeo. E até a próxima. Não deixem de avaliar, tá bom? Um beijo e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!